Oi, tudo bem com você? Bom dia! Ainda tô com um pouquinho rouca. Tô aqui no carro, eu vou sair agora. Eu, na verdade, já acordei um pouquinho mais cedo, mas, gente, tá muito corrido o dia de hoje. Então, eu já levantei, já fui levar meu marido no trabalho, que eu ia precisar do carro hoje. Já fiz o meu café e agora são quase 10 horas da manhã, já tô atrasada. Eu vou fazer uma mudança no meu cabelo e vou levar você comigo. Eu espero que você goste. O meu cabelo, eu deixei a raiz dele crescer bastante pra ficar bem fundo preto. Eu enjoei dessa cor, eu não sei se eu vou ficar com essa cor ou se eu vou clarear mais, ou se eu vou escurecer mais. Mas eu queria falar pra você, pra você ficar ligadinho, aí, não sair desse vídeo, não desliga. E é claro que eu não ia deixar você de fora, né? Eu fiz um vídeo um tempo atrás também cortando o meu cabelo. Eu tinha um cabelo muito grande. Também foi uma mudança, assim, bem radical, porque eu tinha um cabelo grande e aí eu já tava cansada daquele cabelo. E aí eu acabei cortando. Eu vou deixar o link do vídeo aqui pra você, pra você dar uma olhada. Então, fica ligadinho aí, que já já você vai ver essa mudança. Gente, acabei de fazer cabelo. Olha, que lindo. Olha atrás como ficou, gente, hein? Eu adorei. Dá trabalho, fiquei muitas horas aqui, mas valeu a pena. E ele tá bem mais claro, olha. E aí, você gostou da sua opinião, deixa aí embaixo. Olha, eu simplesmente achei divo o meu cabelo. Foi uma mudança, sim. Eu clareei bastante e adorei. Agora eu tô indo pra casa. Ih, começar, assim, meu dia cuidando da gente é sempre bom, né? E eu acho que se você também tem essa vontade de mudar, né? Se tá enjoado do seu visual, não tenha medo, né? Corra esse risco, porque eu acho que mudar faz bem. Eu tinha um cabelo, assim, claro. Eu sempre usei esse cabelo bem mais claro. Aí, uma época, eu enjoei. E aí, eu resolvi deixar um pouco mais escuro. E agora eu deixei, assim, mais claro. Olha, ele enrolou as pontinhas. Eu tô aqui na academia. Já são quase 9 horas da manhã. Eu acordei cedo, consegui vir pra academia. Meu cabelinho tá aqui. Olha, ele já saiu os cachinhos, tá vendo? Tem mais cachinhos. E gostei demais do meu cabelo, gente. Tô apaixonada. E eu vou agora fazer uma aula de musculação. Já fiz a aula de step. Depois eu vou voltar pra casa fazer almoço. O dia tá bem corrido hoje. Ontem eu não terminei de gravar. Por isso que esse vídeo vai ficar coladinho. Hoje eu vou colocar tudo junto e misturado. Porque ontem foi muito corrido. Eu recebi visita. Depois eu saí com meu marido. Enfim. Gente, saindo da academia. Olha, malhação hoje foi pesada. Muito bom voltar pra academia. Faz muito bem. Esse horário de manhã pra ir pra academia é bem melhor. Porque... Acho que o dia rende mais. São nove e meia. Já tô indo pra casa. Vou fazer almoço. Vou tomar um banho. Vou hidratar o meu cabelo. Que eu fiz ontem, né? Mostrei aí pra você. E... É isso. Eu quero me policiar agora pra... Sempre que eu puder eu vir à academia na parte da manhã. Eu acho que o dia fica muito mais produtivo. Meu almoço. Agora. E olha o que eu tô fazendo. Isso aqui é um mix de cereais que eu comprei. Aqui tem arroz, tem arroz integral, tem lentilha, tem um monte de cereal. Tem quinoa. E... Eu vou preparar e depois eu mostro pra você. Eu acho que eu vou adorar. É uma comidinha saudável. Vou mostrar aqui, olha. Tô fazendo um franguinho assado. Esses cachinhos no cabelo. Super fácil de fazer. Eu nunca tinha feito. Eu fiz com aquela... Sabe... Meia calça. Então, assim... Não agrediu o cabelo nem nada. Então eu adorei. E tô amando a cor do meu cabelo. Você aí já me acompanhou. É... Nesse dia aí, corrido. Na verdade, esse episódio de acordar e dormir comigo... Vão ser feitos aí em dois dias. Porque ontem foi um dia, assim, super corrido. E como hoje eu acordei. Eu já fui pra academia. Acordei bem cedo, né? Vocês me viram aí com uma cara de poucos amigos indo pra academia. Agora eu vou almoçar. Eu fiz um arrozinho. É... Que eu também mostrei aí pra você. E já ficou pronto o meu franguinho também. E eu vou almoçar. Tô gravando vários vídeos hoje também. Hoje é um dia corrido também de gravação. Um dia que eu tô lá organizando. Limpando esses meus adesivos aqui. E fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Às vezes eu quero gravar. Mas, assim, se eu parar pra gravar, eu vou perder muito tempo, gente. Porque é bem corrido. Agora já são quase duas horas da tarde. Tô aqui almoçando. Olha aqui a minha comidinha. Já tá aqui, olha. Aquele franguinho que eu mostrei aí pra você com aquele arroz. E um suquinho de melancia. Eu vou... Eu fiz esse jogo americano também. Eu vou deixar o link aí do vídeo passo a passo. Se você quiser aprender a fazer pra você, pra sua casa. Eu tô com muita sede. Tá um calorão aqui em São Paulo. E... E esse suquinho de melancia, nossa, uma delícia. Eu amo suco de melancia. Super saudável. Vou comer, senão vai esfriar. Eu já almocei. E eu tenho o escritório aqui. Olha aqui no chão a bagunça. Tá fácil pra ninguém, não. E olha o dia lá fora, um sol. Eu tenho essa parte do meu armário aqui. Que eu organizo todas as minhas coisinhas de costura. Então, eu vou limpar por dentro. Eu vou organizar toda essa bagunça. E vou começar a tirar tudo de lá de dentro. Pra poder limpar. Terminei de organizar todo o armário. Aqui embaixo, nesse cesto de palha, eu tenho umas coisas que eu guardo de... Pra fazer arranjo de flores. E aqui, nesse azul, são coisas da minha pós-graduação, da faculdade. Ou até mesmo do trabalho. E aqui em cima, eu organizei tudo. Nesses potinhos aqui, eu guardo botão, guardo essas coisas. Aqui, linha. Aqui, nesse... Aqui de baixo, o último, é fita. Linha e agulha. Então, ficou assim minha organização. Assim, quando eu começo a costurar, eu posso retirar. Tirar e ir usando e depois eu só colocar no lugar. Olha esse pôr do sol. Que coisa mais linda. Eu amo o pôr do sol, gente. Olha só a cor do céu. E é assim. A tarde... A noite já tá chegando. A tarde foi indo embora. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. De passar aí esse dia comigo. De ter ido ao cabeleireiro comigo, né? Ter feito essa transformação. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva pra você acompanhar os próximos episódios. E é isso. Olha, um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!